T.P. Embaixador Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço, o amor da vida Libera ela, cê tá atrasando os planos, o casório, o cachorro e o bebê com a cara Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço, o amor da vida Libera ela, cê tá atrasando os planos, o casório, o cachorro e o bebê com a cara Libera ela beans agora curtir T.P. Embaixador Mem brother Cê vai rolar ela até quando Tem sorte Ela não viu, só ela que tá ao lado Só para dizer daí, daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem, você não quer ficar junto Libera ela, você tá roubando o tempo, você tá ocupando o espaço O amor da vida, libera ela, tá casó nos blanco, casó Libera ela, você tá roubando o tempo, você tá ocupando o espaço O amor da vida, libera ela, tá casó nos blanco, casó Com a sorrida, um neném pra cara dela, libera ela Tevei, mas já tô lá